O CZDC continua a extender o contrato da Companhia Obraio Unipessoal LDA, onde finaliza a construção do Estádio Manatuto, enquanto o Estádio Municipal Dili se ira processo. Construção da Estádio Manatuto, Taurasne, se dá o que finaliza. A Companhia Obraio Unipessoal LDA, na parte da Secretaria de Estado de Juventude no Desporto, onde finaliza o Estádio Refere. O assunto refere a toda a diretora da Finanças CZD, Maria Luisa Monteiro, que é a parte da edição de quarta-feira. A Companhia Obraio Unipessoal LDA, é a Companhia Obraio Unipessoal LDA e a Companhia Obraio Unipessoal LDA. O processo é o CNA para atojar o processo de extensão de contratos, a Companhia Obraio finaliza a obra, onde na Caledário a Companhia Obraio unipessoal LDA se ira finalizar, o tempo se irá ser do que o Estádio Manatuto e o Estado de Juventude. Então, a BALUN precisa de companhia para finalizar o tempo. Também, eu sou parte da Secretaria de Estado de Juventude do Esporte, que é uma carta para extensão de um contrato para a companhia. Há também, no estado municipal, diretora da firma, a companhia BALUN tem o documento para continuar a obra. No estado de Juventude do Esporte, que é um processo de educação de educação de educação de educação de educação de educação de educação. A companhia Rua avança, mas ainda não é resultado, mas agora, a fase da NDB, é entrega para a equipe técnica para o arrejo de verificação. Também, o processo de educação 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 de educação. Então, se a gente tiver a equipe técnica, a equipe técnica pode finalizar para a entrega de resultado para a sua excelência, também é uma mudança ao governo. a sua excelência nos foi, então precisa a informação, tem que informar o secretário de Estado, o processo continua aqui, o processo não é, caducatia, também tem que ter jogos da CPLP e moço, e é 2022, então, precisa tempo para a preparação, dia que ele está, pode, a pele, a moço, a família, a companhia, ainda, não é, mas o serviço, também, no finalizar, depois, tem que ir ao processo, tem que ter, no processo de tenderização, o processo de ida, ainda, tempo normal, não é, então, tarea de dia, preparação de dia, para depois, a pele acontece, a esse processo ser em meio, que ele funciona. O orçamento de rua, não é, 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 aumenta o orçamento adicional. Enquanto o processo de pagamento da companhia Marino Interpreis, saia o processo de discussão. Tanto a companhia Marino Interpreis, o governo recebeu a notificação que o deraparei o contrato e atinam cotas. Arminda Carvalho, Vasco Alves, reportagem das esportivas.